É isso aí galera, aqui acompanha o trabalho, o Emerson Brasa com mais um produto vendido pela minha loja virtual Esse aqui é um cavaquinho, beleza? De LED, por que de LED? Se liga aí Beleza? Aí ó, dá pra ver aí? Cavaquinho de LED azul, tem também LED vermelho, muito bonito esse cavaquinho aqui, já foi vendido pro David Gonçalves E você pode encomendar o seu pela minha loja virtual E além de ter esses LEDs aqui, ele também tem a parte de afinador aqui ó Beleza? Aí funcionando o afinador E agora vamos para o som do instrumento ó Cavaquinho valente ó Som forte, valente, que tá fazendo aqui, tô encostando o braço aqui Vê se eu arrumar o... Então cavaquinho, som forte E tem as regulagens dele aqui ó, você pode aumentar mais o volume, vou aumentar aqui tudo no último Som pesado, regulagem de grave, médio agudo ó Tá vendo a potência aqui, a caixinha tá lá no fundo, a caixinha tá lá no fundo Som alto dele, deixa eu diminuir aqui o volume aqui Tem a regulagem aqui, beleza? Então você pode comprar esse instrumento pela minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu Um abraço